Olá pessoal, como é que nós estamos? Desta vez eu trago-vos aqui um vídeo em que vai ser o quê? Exatamente, eu começo com os fones que nem um retardado O que é que vai ser? Exatamente Para quem não sabe exatamente Eu vou estar a reagir ao que está no título Já Eu vou estar a reagir ao que está no título Já, vou estar a reagir a uma youtuber Porque não Apeteceu-me Pronto Vamos estar a reagir Vamos estar a reagir Já Vamos estar a reagir Eu não sei porque é que fiz isso Mas pronto Vamos estar a reagir Hummm Bom Ok Vá lá Esta youtuber Vamos ver O que não fazer no primeiro dia de aulas Que tal? Olá a todos Eu sou a Mafalda e hoje vou ensinar-vos a sobreviverem ao regresso às aulas Antes de passarmos para o vídeo eu tenho de vos avisar que saíram novos produtos do Merch Agora temos bolsas Que vocês podem usar como estojo Como necessaire Como vocês quiserem E lançámos também malas tote bags Que eu levei para a praia ao verão todo E agora uso para levar o meu computador Cadernos Para todo o lado na verdade E outra novidade Desculpem mas eu tenho de aproveitar este momento Para fazer publicidade a mim própria Eu vou estar no dia 12 de setembro Que é um domingo Na feira do livro de Lisboa A assinar livros A partir das 4 da tarde Estou muito entusiasmada Porque eu quando lancei o livro Não vi quase ninguém Estava no meio de confinamentos Não pude fazer sessão de autógrafos na FNAC Fazer festas e não sei o que E agora finalmente posso estar com vocês Portanto se quiserem Vem só dizer olá Tragam amigos da família Eu gostava muito de vos conhecer A sério por favor não me deixem sozinha lá Obrigada Passando agora ao vídeo As férias acabaram Infelizmente chegámos a setembro O que significa que vamos voltar ao trabalho Às aulas A ter de estudar A termos de acordar cedo outra vez Credo E eu estou aqui Para vos dar algumas dicas De o que não fazer no primeiro dia de aulas Apontem Primeira coisa Quando vocês conhecem os vossos novos colegas Não mintam Sobre os vossos gostos Sobre a vossa vida pessoal Só para impressionar alguém Não faz sentido Sejam vocês próprios Porque só assim É que vocês conseguem encontrar Amigos verdadeiros É Olá, olá a todos Bem vindos de volta Sou a professora Isabel Quero conhecer-vos um bocadinho Apresentem-se O que é que fizeram nas férias Contem-me tudo Então Olá Eu sou a Filipa Viajei muito durante as férias Estive nas Maldivas com o meu namorado Estive em Bora Bora Nas Filipinas Também fui ao Hawaii com os meus pais Sim E fiz voluntariado no Dubai Uau Filipa Muito bom E você O que é que fez? Então Eu sou uma falda E o meu verão Eu não fiz nada de especial no verão Eu tive Tive um jantar sim Com a Ariana Grande Não sei se conhecem Amiga de Família Em Los Angeles Estivemos lá a rolar sobre as músicas dela Sim E também Estive a candidatar-me Para ser uma das mil pessoas E viver para Marta em 2030 Sim, claro Estou à espera da chamada da na Pois Ela já não acredita Para confirmar a minha ida para Marta sim Um verão normal para mim A seguir Falem com as pessoas Eu sei que pode ser difícil chegarmos a uma escola nova E não conhecermos ninguém Mas não se isolem, ok? Isso é a pior coisa que podem fazer no primeiro dia de aulas Bom dia a todos Cá estamos nós outra vez Nesta sala de aula Sem ar condicionado Prontos para soar que nem os animais Olá Tudo bem? Não Como é que te chamas? Meu Deus Eu sou o Ruben com M As tuas férias foram, correram bem? Foram boas? Eu, eu, eu passei as minhas férias todas a estudar Só estudei, só estudei, só estudei Porque senão ficava com muitas saudades das aulas Professor, desculpe Posso mudar de lugar? É que o meu colega do lado não para de falar comigo E eu assim não me consigo concentrar Posso ficar sozinha? Sim, claro que sim O seu colega já sai daí e fica sozinha assim Apareceu a minha volta Agora Testes já aqui Separem as minhas Vamos ter um teste aqui Espero que tenham gostado nas férias Porque este teste conta Para a nota final desta disciplina Conta para a nota final Média do ano Média para tudo Conta para a nossa vida futura Para a vossa família Querem ter filhos? Vamos descobrir hoje o que isto também conta para isso Conta para tudo Preparem-se Oh Ruben, como é? Ruben, como é? Volta por favor Volta para aqui Próximo É mesmo preciso nós planearmos as roupas todas que vamos usar Nas primeiras semanas de aulas Eu faço isso na verdade Mas é um erro Não usei roupas que vocês nem sequer gostam Só porque estou na moda Ou porque acham que vão ser aceitos num certo grupo Vistam-se como quiserem Como se sentirem mais confortáveis E no final do dia A escola ou a faculdade não são uma passagem de modelos E no final do dia 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 Muito bom, Mafalda, muito bom. Adoro as calças, 18 a matemática. A camisola não está incrível, as duas peças ficariam melhor em separado, portanto, 13 a história. E nova filosofia, porque podia ter um chapéu, podia ter um chapéu. A sério, isto é a única coisa que eu digo, what? Mais uma, quando forem escolher o lugar onde se vão sentar na sala de aula, não se sentem ao lado da pessoa que vocês gostam, da vossa crush, eu sei que faria o mesmo, mas se fizerem isso, vocês vão passar o ano a desenvolver um romance, em vez de desenvolverem competências académicas. Competências académicas? Meu Deus. Ele é tão lindo! Que Deus grego! Então, Mafalda, diga-me lá, em que ano foi a Revolução dos Escravos do 25 de Abril? 1924, se não me engano, porque eu já disse isto, mas... Foi em 2001, dia 16 de Fevereiro, às 10 da manhã. Ele é aquário, com ascendente em Capricórnio e lua em golfinho. É por isso que nos damos tão bem e ele tem uma personalidade tão protetora. Desculpe. Última dica, mas esta é para os professores. Mostrem-lhes este vídeo. Por favor, professores, não comecem logo a dar matéria na primeira aula. Nós precisamos de um período de adaptação, pelo menos três semanas. Nós, alunos, não vamos estar atentos nas primeiras aulas, ainda estamos em negação que as férias acabaram e que estamos numa sala de aula, percebem? Olá, turma, espero que... Eu era assim, eu era assim, por acaso, quando estava a estudar. Agora eu estou a trabalhar já no... É! Já supero essa coisa de estar numa escola e tudo mais... É! Né! Que as vossas férias tenham corrido bem. Vem, vamos já começar por ver as equações binárias dos átomos quando coletem. Temos testes já na próxima semana, portanto, comecem a estudar o primeiro livro do primeiro ano que deram até à Constituição da República da Ordem dos Advogados. Pronto. É este ano que eu chumbo a matemática. Não fala? Isto é aula de Física ou Química. Vou chupar! E este foi o vídeo, espero mesmo que tenham gostado. Muito boa sorte a todos vocês que vão começar as aulas, ao trabalho, ok? Qualquer que seja. Se puderem no dia 12 de Setembro então virem ter comigo e dizer-me olá, gostava muito. Gosto muito de vocês e até já! Ok! Vamos tentar reagir ao outro porque eu tenho quase a certeza que este vídeo ficou muito pequeno. Ficou 9 minutos. Ficou muito pequeno. E eu gosto de fazer vídeos muito grandes, alongados, de Pai de 26, uma hora e tudo mais e... E isto não... Eu gostava de tirar o microfone daqui, mas ao tirar destruo isto. Portanto... Vamos continuar. O que não fazer... Vamos tentar ver aqui o que não fazer numa apresentação oral. Isto é muito importante porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada. que é... Quando andava na escola... Uau! Parece até velho. Quando andava na escola... Mas é verdade. Eu vou agora estar muito na escola. Agora trabalho! Tenho uma casa! Tenho... Ah! Agora as coisas mudaram! Eu há... Eu há... Eu há 4 anos atrás... Estava... Ainda a estudar! Agora não! Agora... Estou a trabalhar! Isto é bom! É fantástico! Brutal mesmo! Digo... Fenomenal! Mais... Azeativos bons para isto! Mas pronto! Eu quando andava a estudar... Pelo menos no meu décimo... Eu... Tinha que fazer apresentações orais e tudo mais... Uma coisa que eu odeio! Fazer apresentações orais! Porque... Quem me conhece... Quem verdadeiramente me conhece... E eu nessa altura... Não me focava muito no canal! Não me focava! Eu tinha canal mas não me focava no canal! Só me comecei a focar... Quando... Quando acabou a escola! Mais a sério! Em 2019! Pronto! Quando eu tinha apresentações orais... Eu... Eu lá está! Houve uma vez... Eu não sei porque que pus os fones... Eu... Quando tive uma... Uma professora! Uma apresentação oral... Eu... Ai... Eu... 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 Quando tive uma apresentação oral... Eu tive que fazer com um colega! E... E não sei... Quem que estiver a ver... E... Que era da minha turma... E tudo mais... Vai-se lembrar... Da... Da seca que era... E do pesadelo que foi... Esta apresentação... De... De oral... De oral... História... Porquê? Porque... Porque... Porque lá está! Eu fiz com um colega... Que desde já... Eu já não falo com ele mais... Não sei o que é que se passa com ele... Ele... Anda na vida dele... Deve... Deve estar nas drogas... Deve... Deve... Eu pus... Ele obrigou-me... A pôr muito texto... Na apresentação oral... Que eu fiz... Para a história ainda por cima... E depois... Obrigou-me a ler aquilo! Não é? Obrigou-me... E eu passei uma aula inteira... A ler aquilo! E ainda por cima... O mais estranho... O mais estúpido disto tudo... É que... Eu... Tipo positiva... Meu Deus! E um colega meu não! E um outro colega meu não! Portanto... Acho que isso foi... O meu karma... A vir! Olha! Fizeste... E tiveste positiva! O outro que fez... Não teve positiva! Acho que isso foi... Foi o karma! Não sei se foi o karma ou não... Mas... Mas... Mas que... Ele disse... Sou eu que estou... Que estou contigo... És tu que estás comigo... Sou eu que decido o que é que se vai fazer na apresentação... Sou... Consciência! Na apresentação oral! E ele... Pegou no texto do Wikipedia... E... Né? E... E... Copiou! Literalmente para o PowerPoint! E foi isso! E... Eu passei... Uma vergonha porque tive que estar a ler! Se ao menos... Né? Se ao menos... Decurasse aquilo! Se ao menos... Tentasse por aquilo... Por palavras! Né? Por palavras minhas! E depois... Conseguisse! Né? Por exemplo! Vou estar a fazer uma apresentação... Sobre... Sobre o Covid! Vamos... Vou estar a fazer uma apresentação sobre o Covid! E vou estar a dizer... Por palavras minhas! O que é que é? O Covid! Percebem? Em vez de estar a ler... O Covid! Tal, 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 tal! T報 것은... Estava a passar slides e tudo de mais. Hãmmm... E é isso! Foi por causa destes que comecei a detestar mesmo! De detectar... Apresentação ωRääis. Mas pronto! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Olá, e se pudesses ter um quadro branco sempre contigo, este é o... Olá a todos, eu sou a Mafalda e hoje vou ajudar-vos. Eu sei, eu sei que o Natal vem aí, mas eu ainda estou com aulas. Presto desculpa, estes vídeos são de Dezembro, de Julho, disso e daquilo. É por isso que às vezes eles falam uma coisa, mas pronto. Estamos nas últimas semanas e parece que as pessoas marcaram as apresentações e os testes todos para agora. Eu, sendo muito experiente em apresentações orais, porque já fiz bastantes e já vi bastantes. Hoje vou ensinar-vos o que não fazer numa apresentação oral. De nada. Primeira coisa, não tenham um início de apresentação muito longo. Ninguém quer saber a história da vossa vida. Vão diretos ao assunto, por favor. Muito bem, hoje é o primeiro dia de apresentações orais. Quem é que quer começar? Bem, como ninguém se voluntaria, vou ter de escolher Alcalhas. Mafalda. Professora, não pode ser outra pessoa primeiro, eu esqueci-lhe da pena. Venha já, ou tem zero. Pronto, está bem, está aqui a perna. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Mafalda. E hoje vou fazer uma apresentação. Mas antes de tudo, queria começar a falar um pouco sobre mim. Eu nasceria no máximo em 1999, neste momento tenho 20 anos. Porquê o nome Mafalda? Os meus pais deram este nome devido à minha avó Dulce. A minha cor preferida é Azul Marino. E quem foi o meu amigo secreto, por favor, dê-me alguma coisa doente. A lasanha da minha avó é qualquer coisa. É levar as canadinhas de massa e quando fica a minha avó, fica malíssimo. Os meus barbos alemão. Quando eu tinha os meus dezesseteiros. Estou rica. Eu gostei. Não metam powerpoints cheios de texto. Eu não quero ver letras. Eu quero ver imagens. Quero ver vídeos de gatinhos. A professora agradece e os alunos também. É isso que eu estou a falar, caralho. É isso que eu estou a falar. Isto traduz-se no que pensar nos modelos do marketing já existentes nas empresas... É isso que eu... É isso que eu passei o mal a fazer. Percebem? F***. E dando a engenho a novos tipos de marketing que vão encontrar necessidades entre estes consumidores. Mafalda, não pode estar só a ler o texto do PowerPoint. Ah, peço desculpa professor. O marketing sensorial vai complementar em um barbos desprezados. Próximo. Não estejam, por favor, sempre parados no mesmo sítio. Eu não quero ver uma pessoa tipo estátua. Porque senão a apresentação fica uma seca. Mexam-se. Façam qualquer coisa. Mas não fiquem parados. Não fiquem parados. Isto é uma nova estratégia de marketing. É importante que... Pronto, já sei o que é que é o novo método. Pode mexer-se mais na falda. Está muito barata. Ah sim, peço desculpa professor. Estou começando a ler porque este é focado nos 5 centímetros. Quais são os 5 centímetros? Quem é que sabe? Jorge, telemóvel outra vez. O novo método é muito importante devido ao marketing tradicional. Agora... Não falem muito rápido. Se vocês falarem muito rápido toda a gente fica confusada. Por estar enfocando os nomes. Vocês estão a dizer consulte o seu médico ou a farmacêutica. Os 5 centímetros, quem sabe? Por exemplo, a visão que nós vemos. Vocês sabem. O fato é aquilo que eu decidi mexer-lhe. Por exemplo, eu com estas nariz. Estou assim sentindo o baixo da Carmen lá atrás. O baixo no final dela. Está para trás do canto. Como sabem, audição. O que é que eu estou a ouvir? Gritos. A Carmen dá as mensagens novamente. Estão a dar. Alguém tem água, por favor. Estou um pouco consciente. Ai lá, próximo slide. Todas me percebeu? NEXT! Antes de apresentarem, treinem em casa e contem o tempo da vossa apresentação. Hoje vou falar sobre o livro que eu li. Podemos, portanto, concluir que o livro que eu li é bastante interessante. Obrigada! Fala! Você está a brincar, não é? Isto nem um minuto foi. A apresentação são 15 minutos. Ah, sim, mas eu agora o resto da apresentação vou mostrar no vídeo que eu encontrei na internet sobre o livro. Depois, enquanto estão a apresentar não olhem só para a professora, nem falem só com ela. Há mais alunos. Aliás, há muito mais alunos do que professores. Só há uma professora. Por isso, não olhem para ela. Olhem para toda a gente, incluindo ela. É que eu sentei vergonha por causa disso que eu não olhava. Ok. Mas para toda a gente. Estão a perceber? Estão a perceber, caralho! Por exemplo, a camisola da professora é muito bonita. A professora não compre a camisola. Você tem que ir às compras juntas. Estudente. Amigas. Vamos para o cafezinho, professora? Vamos? Por favor, dê-me um vídeo. É isso. Este é muito importante. Antes de fazerem a apresentação, tentem respirar fundo e não fiquem nervosos. Eu sei que pode ser difícil, mas é só uma apresentação. O que é que pior pode acontecer? Chumbarem, por favor. Ficarem sem abrigos. Ficarem desempregados para sempre. Relaxem. Desculpa, não é este o trabalho. Estou um pouco... Estou um pouco nervosa. Vou só... Professora, passe cá a casa bem, por favor. Ok, ok. Última, mas não menos importante. Mesmo que a vossa apresentação seja uma chonda, não subornem os alunos no final. Não subornem o vosso público! E acaba assim o meu trabalho. Não subornem o vosso público! Quem é que suborna um público? Quem é que suborna um público? Quem? Digam-me quem é que suborna um público? Quem? Não subornem os alunos no final. Não subornem o vosso público! Quem é que suborna um público? Quem? E acaba assim o meu trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial. E agora vou dar um forçado da telagem. Muito obrigada. Tu leves um forçado, tu leves um forçado, tu leves um forçado. Muito obrigada. E este foi o vídeo. Espero mesmo que tenham gostado. Acho que este foi o único vídeo útil que eu alguma vez fiz na minha vida. Mas é isto! Boa sa... Um vídeo útil que eu... Ok! Meu Deus! Ok! Eu acho que quando me afasto vocês deixam de ouvir. Óbvio, não é? Óbvio! Eu... Ai! Meu Deus! Vamos ver aqui esta... Eu compro online a lot... Eu compro em 2022. Falar inglês é mais fácil do que pensas com an Open English. Por que... Não? Estou fazendo. Ahn! Porque bem meninos, como sabem, eu achei as apresentações rurais. Tinham de escrever um poema, e pediam-se sobre o amor, sobre a tristeza, sobre a amizade. E tinham de decorar e o apresentar à pluma. E hoje a cantar... Uma canção... Traga-se lugar... No meu coração... Bom, esperem aí... Este vídeo... Estava aqui... A pensar noutra coisa... Este vídeo que eu vou ver é um segmento daquilo que eu estava a ver. Que era o que não fazer uma apresentação oral. Hum... Estas são apresentações rurais e aquilo é o que não fazer uma apresentação oral. Understand? Capiz? Capiz? Criança que fui... E eu que sou... E nada mudou... Ok... A primeira pessoa a apresentar é... Por quê? Benjamin. Benjamin, tive imediatamente os pés da mesa! Calma, senhora! Oi! Olha o que é que ela não tocava! Benjamin! A sério... Mas você está pronto ou não para apresentar? Ah, sim, sim, senhora! Estou pronto! Ah, então vá! Pode começar! Ah, ok! Deixem-me só escrever aqui... Benjamin. Quarta-feira, 13 de maio de 2015. Ah! Hoje é quarta-feira 13! Vamos todos morrer! O seu poema é sobre o quê? Ah... É sobre o amor, senhora. Ah, ok! Ah... Olá! Sou Benjamin! Ah... Tenho 17 anos! Benjamin! Toda a gente sabe o seu nome, ok? Esta é a sua turma! Ah, é? Ah, é? Ah, senhora! Desculpe! Ok, então! Se para ti sou um jogo... Game over! Com que então tinha o trabalho feito? Estou a ver! Mas é verdade, senhora! Eu não aguento mais que expenja! Veja-me e pegue nas suas coisinhas, pegue no seu livro e vá fazer exercícios para a biblioteca! Mas, senhora, não há livro para esta disciplina! E... a escola não tem biblioteca? Muito bem, Benjamin! Primeiro vai comprar o livro, depois vai descobrir onde é que é a biblioteca, depois vai pegar os seus lápis e vai fazer exercícios com o seu livro na biblioteca! Está a ver? Ok! Espere, espere, Benjamin! Pensa melhor se você for para a biblioteca, não sei se você está a trabalhar ou não, por isso melhor é ficar aqui a trabalhar na sua mesa com ele a ver! Ok! É que os pais dela devem... Devem... Pensar... O que é que ela faz no quarto ali a barrar ali isto e aquilo? Né? Muito bem! Agora o próximo na lista, a próxima pessoa é... A confalda! Também... Também gostava... De pensar também o que é que a minha mãe pensava quando eu fazia estes vídeos. Porque lá está, eu vivi em casa da minha mãe. Eu vivi. E eu gostava de saber o que é que a minha mãe pensava acerca disso. Infelizmente, não lhe posso perguntar. É pá, mas... Mas, pô... Mas, professora, eu não sou a próxima da lista! Ah! Ah! Pois não! Desculpa, não tinha reparado! Não quero saber, está a apresentar! É que este vídeo eu não tenho nada para falar! Quem é esta? Mas está nervosa, Mafalda? Ei! Ah, não, 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 professora, eu não estou nervosa! E já sabem, quero ver expressividade! É verdade! Ah, o seu poema também é um bom amor? Ah, sim, sim, sim! Sim! Ok! Ai, meu Deus! Tu choras, eu choro! Tu rires, eu rio! Tu caes, eu liberto-me! Oh, meu Deus! Esta turma, Mafalda, sente-se! Estoura, estoura, já fiz o trabalho, agora está bom, eu prometo! Você fez o trabalho agora? Sim, sim, estoura! Integrado! O seu poema é sobre o quê? Ah, é sobre o amor, estoura! Ah, ok! Sobre o amor, ele vai falar que foi ao circo ver leões, macacas e etc. No outro dia fui ao circo para ver os tigres. Tigres. No circo havia uma macaca, era porca, suja e bilhaca e acabei por não ver os tigres. Três dias depois voltei ao circo para ver os leões. Enquanto os vi, comi quatro leões. A partir desse dia, nunca mais fui ao circo. Sobre o amor, percebem? Estou muito feliz! Estou muito feliz! Eu não estou com as pernas! Eu não estou com as pernas! As atuações são bizarras. As atuações são bizarras. Aqui está de novo! Estou com as pernas! Estou com as pernas, estão bem! O que é? Estou com as pernas? Estou com as pernas? Estou com as pernas! Estou com as pernas! Ok. Ok. Tu choras. Virou homem agora? Virou mulher agora? É chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado. Olá, eu sou a Mafalda, tenho 22 anos e venho de Lisboa. O meu signo é peixes, por isso eu adoro tomar banho. Canto desde os meus 2 anos, ainda nem falava e já cantava, pelo menos é o que dizem os meus pais biológicos. Eu quando nasci fui abandonada na floresta e fui criada por lobos até aos meus 8 anos. Depois fui encontrada por humanos que me acolheram. Infelizmente eu nunca conheci a minha bisavó, porque ela morreu uns anos antes de eu nascer. Também nunca conheci o meu bisavô que morreu a ser comido por um crocodilo e um hipopótamo ao mesmo tempo. Desculpa. É muito difícil para mim falar disto. O meu grande sonho é cantar no maior palco do país, que é o Urban, mas também não me importava de cantar no Altice Arena. Participar no The Voice é uma grande oportunidade porque eu vou ficar famosa e vou ter um bocadinho de atenção durante um mês. Sinto-me nervosa por ir cantar em frente aos jurados, mas vai correr bem e espero virar as 4 cadeiras. Vem lá alguém. Estou a ouvir passos. Vem lá alguém. Estou a ouvir passos. Com crua, estou flexible e tu queres pular. Está a tocar? Está. É violino. Isto são duas pessoas a cantar? Sim, sim. São timbres diferentes. Vais? Vais? Tá a cantar no window Ok Para quem não sabe esta música é do window Um youtuber português É a música certa mas não é a voz certa Ora, bora Diego, isto é para ti Vai, isto é para ti Ah, a música acabou Olá Como é que te chamas, Mafalda? Que idade tens? 22 anos Tão novinha Olha, Mafalda Eu acho que se sentiu os nervos na tua voz Ok? Sim, sim Eu estava nervosa porque antes da atuação eu tive um problema Então, mas o que é que se passou? Porque quando eu cheguei lá atrás e fui cumprimentar a apresentadora, a Carolina Forçado Ela deu-me um beijinho Mas eu ia-lhe dar dois Então eu fiquei confusa Não sabia o que fazer Não te queremos ver triste, ok? Isso já aconteceu a toda a gente aqui Eu reparei que estavas nervosa Isso notou-se, por isso é que eu não carreguei no botão Mas eu gostei muito E a música pedia sentimento E eu não sentia essa fragilidade da tua parte Sim, a letra desta música tem imenso significado Fala um bocadinho sobre ser rico Ter um bom carro E isso faz-me lembrar um bocadinho a história com o meu cão És muito nova Ainda tens um longo caminho pela frente Por isso continua a cantar Obrigada Tens potencial, mas falta controlar Posso falar, Diego? Não me interrompas, por favor Pronto, era só isto que eu queria dizer Já posso? Bem Desde já quero-te pedir desculpa por não ter virado Eu estive aqui a sério até à última para carregar no botão Obrigada por lhes trazer esta música Eu adoro esta música E para mim foram problemas de desafinação Desafinaste algumas vezes Apesar disso tens uma voz maravilhosa Portanto, volta para o ano Para o ano queremos de cá Não desistas Eu não... Eu não devo voltar para o ano Boa! Para o ano estás cá É esse o espírito Olá Mafalda Tudo bem contigo? Estou um bocadinho triste por não ter passado Mas... Ainda bem Olha, eu não virei porque Eu senti que estavas a imitar o cantor da música O Windo E eu queria ouvir a tua versão da música Compreendes? A música já é boa por si só Mas pronto, isto é só a nossa opinião também É só a nossa opinião Eu disse isso, eu já disse isso Tu tocas algo em instrumento Tu compões as tuas músicas Conta-nos o que é que tu fazes Eu... eu componho as minhas músicas, sim Canta lá! Sim, tens de cantar uma música original tua Ok, ok Então... Esta música é sobre Não desistirmos dos nossos sonhos E... Vai ser a bocadinha pessoal Vai ser a bocadinha Vai ser a bocadinha Vai ser a bocadinha As atuações As atuações São... São... Brutais, não é? São brutais Obrigada! Esta música chama-se Candelos on my shoulder Uau! A música é tão bonita! Top, mano! Top! Esta miúda não tem 22 anos O que tu fizeste aqui hoje Vai ser relembrado para sempre Continua a cantar E a fazer aquilo que o teu coração manda Obrigada por teres vindo Obrigada a ele Cantas há quanto tempo? Desde que me lembro Muito bem Volta para o ano Nós queremos ver-te aqui outra vez Agora Tens é de trazer uma história mais triste Porque durante a tua primeira atuação Quando estávamos a ouvir-te a cantar O window Estavam-nos aqui a dizer nos auriculares Ai não virem, não virem Que ela não tem uma história triste Portanto para o próximo ano Traz o teu passado perturbado Pensa mesmo nas coisas mais que te aconteceram Está bem? Ok A sério? Vou dizer que fui atacado por um cão Fui atacado por um cão Fui atacado por um cão E fiquei sem uma perna Fui operada e já a tenho A sério O mais sincero que te posso dar Obrigada Sou a única pessoa na face da terra Que fiquei sem uma perna e já a tenho Sério Uma falda, desculpa Mas eu posso concretizar mais um dos teus sonhos? Não acredito O Justin Bieber vem aí O Justin Bieber Ai Não Eu posso ir aí cantar uma música contigo? Ah Isso não é bem um sonho meu Mas Quem é este homem que está a subir ao palco? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Conheces? Mafalda Queres dizer-nos quem é este senhor? Ah É o meu pai É o meu pai É E há quanto tempo é que tu não vias o teu pai? Ah Há 2 horas Agora era isto que eu estava a dizer Se queres passar tensig de dizer que não o vês há pelo menos 2 anos que lindo pai oh sua grande burra mas o que é que você está aqui a fazer vá estudar mas é você não canta nada opa opa este programa realmente consegue juntar as pessoas e isso é o mais importante vamos já por acaso eles parados na vida que ela também devia fazer é que é burra todos os dias volta para o ano volta para o ano próximo Pera aí porque eu tenho que só atender uma chamada pera aí bem já está grandinho o vídeo não está já está digamos como nós gostamos já está como nós gostamos e e agora o que é que eu vou fazer vou terminar porque tem que a minha fica uma hora de vídeo e aí é que vocês não assistem mesmo até até que podia até que podia fazer uma hora mas aí é que vocês não assistiam mesmo e depois para postar e aí é que vai dar o o buraco da agulha mas pronto é isso pessoal fiquem bem até à próxima espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do vídeo é importante que vocês digam se gostaram porque eu não estou aqui para para brincar eu quando faço vídeos não é para brincar portanto eu faço vídeos que é para vos entreter e estou a tentar fazer vídeos todos os dias mas neste momento um vídeo por semana um vídeo por semana está difícil um vídeo por semana está difícil e está complicado mas pronto um vídeo por semana está muito complicado não é bem que esteja complicado mas eu queria fazer mais pessoal estão a ver eu queria poder fazer mais poder fazer vídeos todos os dias pelo menos chegar todos os dias a casa fazer vídeos mas pelo menos contem contem com um vídeo um vídeo por semana se não contarem com dois vídeos como aconteceu esta semana amanhã amanhã digo sexta-feira 13 amanhã é sexta-feira 13 portanto e há pessoas religiosas e pessoas que acreditam em coisas paranormais já vão dizer sexta-feira 13 e tudo mais eu não acredito nisso eu não acredito nisso portanto lá está é isso o vídeo está bom está grande eu acho que vocês não gostam de vídeos grandes eu gosto de publicar vídeos grandes porque estar a publicar vídeos pequenos não dá pica mas é isso fiquem bem até à próxima e fui o vídeo eu não acredito nisso